Saindo do terminal rodoviário, o engenheiro João Tomé, de Fortaleza, pegar aqui um táxi. Fazer um passeio para a cidade, dia de chuva. Hoje na capital cearense, fazendo um trabalho de filmagem, aqui, por alguns bairros. Dessa vez eu escolhi Messejana, Lagoa de Messejana. Vou passar na sede dos três principais clubes de futebol do estado. Psi, Porangabuçu e Barra do Ceará. Fortaleza é a princesa capital do Ceará. Quem nasce naquela terra, não impede o lugar. Hoje eu fico tão distante, tenho saudade de lá. Na praia de Irassema, nos gostolos banho de mar. Na praia de Irassema, nos gostolos banho de mar. Temos a praça do Ferreira, praça José de Alencar. A tarde tem jangada chegando na beira-mar. Por isso eu vou embora, não posso mais suportar. Tudo aqui é diferente do meu pé do Ceará. Tudo aqui é diferente do meu pé do Ceará. Então, bom dia Mombaça, bom dia Fortaleza. Debaixo de chuva a capital cearense aí, a belíssima capital do nosso Ceará. Normalmente, estou pegando aqui um táxi, normalmente os taxistas são muito comunicativos. Todos eles que eu tenho aqui, que eu tive a oportunidade de me deparar, foram muito comunicativos. Serviram de guia a um trabalho que eu pretendo realizar. Um trabalho de filmagem, pra botar no meu canal de vídeo no YouTube. E daqui eu falei pra ele que eu estou indo fazer uma apresentação lá na Marinha, lá no Neste e Oeste. Vai ter prova de vida. Aí eu vou passar aqui, só que antes pra fazer a hora, vamos passar aqui em alguns bairros da cidade. Dessa vez, eu escolhi Messejana, pra ver a lagoa, a lagoa do Messejana, onde se encontra a estátua de... A estátua de Irassema, a vista dos lábios de mel. É um poema escrito pelo José de Alencar em 1865, 100 anos antes do meu nascimento. Tem estrada pra contar, né? Eu saí daqui no ano de 1984, quando eu fui pra o Rio de Janeiro. Aqui eu iniciei minha carreira, Fortaleza. O motorista é daqui da cidade mesmo ou do interior? Não, você daqui. Mas você conhece, por exemplo, conhece o interior? Conheço todos. Todos, né? Já foi em Mombassa? Já, muitas vezes. Eu conheço Mombassa. Beleza. Aqui tá uma vantagem, aqui chove demais. Lá tá ruim de chuva esse ano. Pouca chuva. Aqui chove à vontade. É uma pena que, eu acho, choveiro na capital é bem do que choveiro no mar, né? A que abastece a capital, é o sertão. Vamos botar aqui uma... Um combustível, né? Um combustível pra nós percorrer o percurso. Então saindo aqui do bairro, onde fica situado o terminal rodoviário. Primeiro destino aqui. Obtei essa vez. Da outra vez eu fui, passei pelas praias, tal, tal. Dessa vez eu vou fazer um passeio. É isso que eu tô fazendo isso porque... Não é só questão de luz, não. Porque eu cheguei... Onde eu cheguei muito cedo no terminal rodoviário. E a minha apresentação na minha instituição é só a partir das oito. Então eu vou fazer uma horinha aqui. Aproveito e faço um trabalho de ilustração da nossa capital. Mais um pra ficar na memória. A capital cearense. A quarta maior em população, né? Recentemente o superou Salvador, na Bahia. Tá vendo aí, pessoal? Debaixo de chuva, se pudesse mandar essa água lá pro sertão, o capital também precisa pra esfriar mais a temperatura, né? Mas o sertão carece mais. E a minha região é uma das mais carinhas que esse ano. Você que mude daqui pra frente. Esse capital é isso, ó. É, pra qualquer área litorânea do estado, do Nordeste todo, chove bem. É bem chovido. E graças a Deus, Fortaleza hoje tá bem abastecida pelo assunto do Castanhão. A transposição do Rio São Francisco já... A segurança aí do que aqui tá garantida. Lembro do meio tempo de marinha aqui, eu era soldado, saía fardado. Só podia sair fardado. Já andava pela cidade. Era regime de internato. É, por isso que eu conheço pouco a capital cearense, porque eu passava a semana inteira no quartel, a bordo, né? Aí, pra frente de conhecimento da capital cearense, deixa de vir de carro próprio, pra vir de ônibus, pra evitar... se perder no caminho, né? Se bem que hoje em dia tá tudo mais avançado, com GPS, o cara se perde se quiser, né? Mas só o gasto que você tem indo lá pra cá, no chão. Damos umas pausas aqui. Vim aqui algumas vezes de carro próprio, eu tô vendo. No monostra, né? Trouxe no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Acabei tomando umas multas, né? Que você ia vender cada... controle de velocidade escondido. Só vai ser surpreendido depois com a... A multa, chegando pra residência. Indústria da multa. Seguindo o rumo amessejando. Quebra a quebra direita. Acessa a pista marginal. 50 metros. A chuvinha tem uma entrega por enquanto, mas tá chovendo constantemente em Fortaleza, né? É. Já vim preparado. Vamos embora da chuva. Conforme o motorista falou aqui, nós estamos em frente ao Hospital do Coração. Mais transplante de órgãos, né? Os mais diversos. Aqui, qual é o bairro aqui? Messejana. Já é Messejana, né? É. Estamos na Messejana. Eu lembro que nos anos... No final dos anos 70, 80, Messejana... Parece que era... Não sei se era distrito de Fortaleza. É. Era a parte, né? Depois que... Unificou com a capital, né? Mas era considerado muito isolado na época, né? É. E cresceu, mas se tornou o bairro. Um negócio assim. Era considerado muito afastado, né? Você vê que a cidade vai crescendo e você não vê mais como fosse afastado. Mas, na época, o porto da cidade geral, então, o pessoal tinha essa visão de ser um local muito afastado. Igual o estado do Castelão, conhecido, gigante da Boa Vista. No que foi construído, muita gente estranhou por ser afastado também, né? Pra você ficar contra a mão. Na época não tinha esse controle. Tem hoje, né? Pra você pagar apenas uma passagem. Dificultava pra muita gente, né? Estamos nos aproximando aqui de um dos destinos escolhidos pra hoje. Que é a Lagoa de Messejana. Onde fica a estátua. Essa estátua foi criada... Se não me engano, foi em 2003. 2003. Teve um concurso na TV Diário, programa Sábado Alegre, pra eleger. Opa! Aqui, ó. Chegamos a Lagoa de Messejana. E ali está a imagem da estátua. Cujo, a imagem escolhida foi justamente da garota que foi eleita a mais bela. Pra ser comparada com a Iracema, né? A Iracema que vinha de Ipú e vinha até Fortaleza, né? Pelo... A história contada pelo José de Alencar. Aí está. E lá nasceu a virgem do poema, Lidia Iracema, Os Laves de Véu. Coisa linda, né? Bonito demais. Então tá.